Esse vírus é uma partícula, tá certo? Que ele é transmitido, que ele é transmitido, como ele é muito leve, muito pequeno o vírus, ele é transmitido em gotículas de saliva, principalmente. Então eu insisto muito em que as pessoas usem máscara constantemente, porque quem tem máscara não adquire a doença e nem transmite a doença. Então o uso da máscara eu acho que é fundamental. Tem pessoas que vão se contaminar e não vão nem saber que estão contaminadas. Tem pessoas que vão se contaminar e passa como resfriado. Agora tem pessoas que vão se contaminar e vão acabar evoluindo muito mal. Isso depende, isso varia de cada paciente. E em pessoas que tem uma possibilidade, uma probabilidade maior de desenvolver essa doença, quem são essas pessoas? São pessoas idosas, pessoas que têm comorbidades. O que são comorbidades? São doenças que a pessoa aglutina ao longo de sua vida, como diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, câncer. Doenças de colágeno, doenças reumáticas, que são as doenças de colágeno, doenças neurológicas e etc. Essas pessoas acabam evoluindo pior. Então a gente insiste, as pessoas mais idosas que permaneçam em casa. A gente às vezes vê acúmulo na lotérica, na Caixa Federal, no Banco do Brasil. Esse acúmulo de pessoas precisam de estar juntos, mas com máscara. Não adianta a gente colocar, fica aqui um metro de distância, o pessoal acaba não ficando, que um acaba conversando com o outro, trocando ideia, conversando, e o pessoal acaba esquecendo da gravidade. Acaba esquecendo que essa doença é transmitida com a fala, com secreção nasal da boca. Que as pessoas acreditem na ciência, acreditem que a doença é grave, acreditem que essa doença mata, permaneçam em casa, porque a arma que a gente tem no momento é permanecer em casa. Ah, mas a hidroxicloroquina pode funcionar, se Deus quiser vai funcionar, azitromicina, claritromicina, zinco. Agora o pessoal está falando do Anitta, que é um vermífugo, tudo bem, mas nós não temos isso em mãos ainda. O que nós temos em mãos para oferecer com segurança para a população é permaneçam em casa, use máscara, e que se a gente puder fizer isso bem feito, é possível até se estudar e para começar a liberar a vida social e econômica do município de Casabranca. Legenda Adriana Zanotto